Galera, eu tenho que falar um negócio pesado. O YouTube tá mandando meus vídeos pra cada vez menos gente, a um ponto de que tá ficando difícil manter o canal. Ficou normal ter várias pessoas comentando que eu tava com saudade do canal, que eu não postava há muito tempo, sendo que eu posto toda semana. Significa que elas não estão sendo recomendadas. Se você tiver como me dar essa força e mandar esse vídeo pros seus amigos, ou, pelo menos, deixa um comentário, o seu like, pro YouTube saber que você curtiu, e mandar esse vídeo pros meus outros inscritos. Bora mostrar que nada consegue derrubar a gente, porque aqui tem determinação. Vou contar uma história que não é minha dessa vez, e sim de uma amiga, mas considerando que a gente estudava no mesmo lugar, e tínhamos tido aula com a mesma professora, atenção aos detalhes. Foi naquela época, onde ficar em casa tinha outro sentido, e a Mongos era o jogo mais legal do mundo. Estou falando da pandemia. E sabe uma das coisas que vieram junto no ano de 2020? Aulas online. Aula de educação física online. A gente vai jogar FIFA? Acho que praticamente todo mundo que tá me assistindo agora, teve aula online naquela época. Sendo obrigado a colocar a blusa do uniforme pra aparecer na câmera, mesmo que tivesse de pijama por baixo. Sendo fingindo que a internet tava ruim, só pra não ter que ligar a câmera. Enfim, são inúmeras as lembranças de aulas assim. E não podemos esquecer dois inúmeros memes que foram criados. Seja por não saber usar a sala de aula online, ou esquecer a câmera ligada. E esse último, meus amigos, será o plot da história mais bizarra de professores que você já ouviu. Tudo começou em uma manhã de aula online normal. Eu tinha uma professora que era daquele tipo... chata. Quer dizer, ela já era chata presencialmente, mas nas aulas online ela ficou ainda pior e mais ciente. Afinal, ela precisava descontar a raiva nos alunos. E sem vê-los, era difícil. Pois bem, certa vez depois de uma longa aula online, veio a hora do intervalo. Enquanto muitos saiam pra lanchar na cozinha de casa e desligavam a câmera, a professora fez o mesmo. Pelo menos ela achou que tivesse feito. Ela esqueceu de mutar o microfone. Oh, my God! E atendeu uma ligação no celular dela. Ela parecia estar conversando com uma amiga. O tom dela tava super amigável, ao contrário da voz maligna que ela usava quando ia falar com a gente. E ela tava falando coisas tipo... Aí, fulana, você sabe, né? Ontem, como foi domingo, eu saí pra ir pra festa. Tive que inventar um monte de desculpa pro meu marido. Eu falei pra ele que eu tava na casa da minha mãe. Mas você sabe, né? O Pedrão tem uma pegada boa. Eu já tava bêbada mesmo. Foi só alegria. Cara, agora você imagina. Tinha pelo menos uns 25 alunos ouvindo aquilo. Caraca, mané! A professora tava no baile ficando com todo mundo. E mais um monte de gente falando coisas assim. E eu não falei nada. Porque eu tava tipo, total sem reação. Ela continuou falando mais alguns detalhes no telefone. Que são totalmente não apropriados e eu não posso falar aqui. Tempo do intervalo passou e ela voltou pra frente do computador. Com a mesma voz maligna e bruta de sempre. Já deu tempo do intervalo. Espero que esteja todo mundo aqui, senão vou começar a tirar ponto. Até que sempre tem um memezeiro pra falar. Ah é, professora? Tu tava brava no baile ontem, hein? Do que você tá falando? Você tava falando aí no microfone ainda agora. Que traiu até o seu marido. É melhor vocês pararem de inventar historinhas. Eu tiro o ponto da sala inteira. Ouviram? E assim todo mundo se calou. É claro que a vovó carrolou e todas as outras duas mães ficaram sabendo. Depois de um tempo eu descobri que o marido dela se divorciou meses depois que aquilo aconteceu. A treta foi pesadíssima, galera. Quem diria que aquela professora que era toda certinha, nhé, nhé, tava fazendo aquilo. Ah, como eu digo, as aparências enganam. Se você gostou do vídeo, não esquece do like e de se inscrever. Bye, bye!